No arranque da segunda volta do campeonato, o grupo desportivo de Chaves recebe o vitória de Guimarães. À entrada para a 18ª jornada, as duas equipas partilham dos mesmos 23 pontos, mas encontram-se em momentos diferentes. Os slavienses vêm de sete jogos sem perder e os vitorianos de três derrotas consecutivas. Factos que Luís Castro desvalorizou no lançamento da partida, que antevê difícil para a sua equipa. Já Domingos Duarte vê estes números como uma motivação para chegar à vitória. Eu acho que é a nossa obrigação olhar para o futuro e para o presente muito mais que para o passado. O que passou, quer para a vitória, quer para nós, não influencia nada ao jogo. O jogo é um jogo de vontades, é um jogo de duas formas distintas das equipas jogarem. É um confronto entre duas equipas que querem vencer, com duas massas associativas muito apaixonadas pelo jogo e que certamente estaremos em maior número e com um apoio forte à equipa. O Vitória também não deixa de o ter, é também característica da instituição. Portanto, antevê-se um jogo disputado a todos os níveis. Muito apertado pela tabela também, duas equipas que estão com os mesmos pontos. Sabemos que tem uma boa equipa, que aposta muito na saída para contra-ataque e com jogadores fortes na sua, individualmente, mas nós estamos mais cientes do que nós somos capazes. Sabemos que vimos de sete jogos sem perder, de 15 pontos seguidos e estamos totalmente focados na nossa forma de jogar e é mais um jogo para ganhar. Jogar em casa também é sempre uma motivação extra? Claro, claro. Então agora que os adeptos têm estado muito mais connosco do que gostavam antigamente, depois daqueles cinco jogos menos bons no início e agora com certeza contaremos com o apoio deles e se tudo correr bem, chegaremos à vitória. Domingos Duarte refere-se ao início complicado do campeonato que para os transmontanos já está ultrapassado. Basta olhar para a tabela classificativa para que isso se perceba e é com mais consistência com que esta equipa se apresenta frente à vitória de Guimarães no arranque da segunda volta. Na altura estávamos a iniciar um campeonato, as equipas com uma imagem daquilo que tinha sido a sua época pré-competitiva. Neste momento já temos uma volta em cima e já temos uma leitura diferente das, quer da minha equipa, quer da leitura sobre a vitória. Claramente hoje somos uma equipa com processos de jogo defensivos e ofensivos e transições mais consolidados. Não somos uma equipa perfeita e nem nunca o seremos. Somos uma equipa que, tal como todas as outras, trabalham dia a dia para fazer uma progressão em todos os seus processos de jogo e o Vitória também é uma equipa que neste momento é uma equipa que tem os seus processos também mais consolidados e que as duas conseguiram ao longo do campeonato fazer os resultados que os levaram a ter os mesmos pontos nesta altura, mas são duas equipas totalmente diferentes, como eu disse, na sua forma de jogar, em que neste momento as levou à mesma posição na tabela e vamos tentar desfazer o nó. Questionado sobre entradas e saídas do plantel, o treinador dos Azuis Grenat diz que o melhor reforço para os Chaves é ter os seus jogadores todos disponíveis e falou dos transtornos que o mercado de transferências de inverno traz para as equipas. Veja este paradigma. Nós defendemos, o mundo do futebol defende que deve acabar mais cedo a janela do verão porque o campeonato já está a decorrer e então devemos antecipar. Então depois vamos ter uma janela em janeiro, o campeonato ainda não está parado, portanto se nós defendemos uma coisa também temos de defender a outra, se achamos que deve fechar mais cedo também achamos que esta não deve abrir ou se abrir que abre em oito dias num período em que não há jogos e que feche rapidamente. Agora, a Berta deixa sempre a minha experiência enquanto treinador, diz-me que este momento é dos momentos mais difíceis da época porque se o jogador não está a ser muito utilizado naturalmente tem uma vontade de sair, se o jogador está a ser muito utilizado naturalmente tem vontade de sair para ir para uma equipa melhor. Quer dizer, é uma janela em que a manifestação de insatisfação muitas vezes atinge níveis que ficam insuportáveis dentro da equipa e que nos obriga a nós treinadores a gerir o treino, gerir o jogo e gerir este tipo de comportamentos. Embora para mim seja, eu acho que para nós treinadores acaba por ser uma gestão que temos de fazer mas acaba por ser pacífica porque o jogador tem contrato, tem contrato, é para cumprir, há uma cláusula, quem chega e tem a cláusula, dinheiro para bater a cláusula de rescisão leva o jogador se o jogador estiver de acordo, quem não tem não... as coisas são movidas por regras, agora que deixa a instabilidade nas equipas deixa e nós gostaríamos não as viver, muitas vezes há situações mesmo que levam ao jogador ao desespero porque a lei o permite e o mercado o solicita. Por isso é que eu digo que prefiro ter a minha equipa neste momento e o meu plantel estabilizado e como está do que andar a pensar nisso. Portanto, se entrar algum jogador vamos ter a paciência suficiente para integrar na equipa e para ele se adaptar da melhor forma possível, agora se também não entrar ninguém também sinto-me bem como estou. Luís Castro chamou 20 jogadores para a partida, de fora da convocatória ficaram os lesionados Patrão e Tiago Galvão e Filipe Melo que treinou condicionado. O grupo desportivo de Chaves Vitória de Guimarães está agendado para as 20h30 desta sexta-feira no estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira.